Olá, gente, tudo bem? Eu sou Denise Hernandes, nutricionista, conselheira e coordenadora da comunicação do CRN3. E eu sou Doli, nutricionista, conselheira do CRN3. O CRN3 abrange os estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Quer saber mais sobre o CRN3? Acesse o link que está na descrição do vídeo. E estamos aqui hoje para lançar a campanha Hashtag Siga um Nutricionista, que tem como objetivo esclarecer dúvidas sobre alimentação e nutrição, assuntos como rotulagem de alimento, dietas, consumo de adoçantes, entre outros. Pesquisas apontam que um dos temas mais procurados na internet é a alimentação. E ninguém melhor do que o nutricionista para falar sobre alimentação e nutrição. A campanha Hashtag Siga um Nutricionista trará toda semana novas dicas. Assuntos como qual a melhor dieta para emagrecer? Falaremos ainda do leite. Será possível fazer uma boa alimentação gastando pouco? E para tirar suas dúvidas, formamos um grupo de nutricionistas das mais diversas áreas de atuação. O Vanderli Marquiori, Roberta Cassani, Tânia Rodrigues, Bianca Naves, Soneto Kunduva, Silvia Cozzolino, Lara Natassi, Cintia Antonassi e muitos outros. Ficou curioso? Inscreva-se no canal e nos acompanhe. E não esqueça! Hashtag Siga um Nutricionista! E não esqueça! E não esqueça! E não esqueça!